O presidente, ou melhor, o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, esteve em São Paulo na última sexta-feira para discutir os preparativos para as eleições. Na visita ao Tribunal Regional, que tem o maior colégio eleitoral do país, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, e o desembargador Mário Deviene Ferraz discutiram os preparativos para as eleições municipais do dia 2 de outubro e o impacto dos cortes orçamentários enfrentados pela justiça eleitoral. O ministro Gilmar Mendes assegurou que o pleito vai transcorrer normalmente e que já está tentando resolver o mais rápido possível a questão da falta de recursos, negociando com o governo federal uma reposição, já que parte dos recursos da justiça eleitoral será destinada ao fundo partidário, que teve um aumento de 200 para 800 milhões de reais.